Domingo é dia de Mangalarga Machador TV, deixa o que preparamos pra você. Expedição Estrada Real. Cavaleiros e Amazonas percorrem trecho de Cruzilha até Tiradentes, em Minas Gerais. Melhores cavaleiros e Amazonas do esporte recebem troféus no Machador Fest. E também tem premiação para os melhores núcleos e leiloeiras do último ano hípico. Você vai conhecer tudo sobre a Nuvem do Monteiro, atual campeã das campeãs nacional jovem de marcha picada. Não perca! MMTV Domingo, às 7 da noite, no Canal Rural Eu Espero Você!